O Maratini está dizendo Chico, a Yamaha da Índia tirou o FZ25 do mercado Mesmo estando homologada Para o Euro 5, BS6 Assim vem novidade Aqui também Sairá do mercado Aí é o Maratini, meu amigo Maratini Que está especulando Tomara, viu Maratini Tomara Tomara, meu irmão Mas eu não aposto Se apostar Quem disser assim, com a zebra Eu estou apostando na zebra É porque eu já me decepcionei muito com a Yamaha Então assim, eu prefiro ficar de boa Não é tipo a galera dizer Ah, toma Chico Aí ficou torcendo contra Eu não estou torcendo contra ninguém, rapaz Eu estou cagando para a Yamaha Se a Yamaha lançar um produto bom Eu vou estar batendo palma Show de bola Mas eu não crio expectativa É a única empresa no Brasil Que eu não tenho expectativa nenhuma Agora, se a Yamaha lançar Uma Tracer 900 atualizada Batendo com a Europa Cara, eu vou ser o primeiro a comprar esta bosta Porque hoje Eu A única moto que eu teria Assim, eu não olharia mais para a Suzuki Que eu sou suzuqueiro mesmo Eu sou suzuqueiro, galera Suzuqueiro mesmo Mas eu não olharia para a Suzuki Eu não olharia para a BMW Não olharia para a Triumph Porque a Triumph você fica meio assim, né Putz, essa moto vai quebrar, velho Daqui a 5 anos Essa moto vai estar toda escalifada Ela se autodestrói Ela é linda É potente Cheia de eletrônica Mas você sabe Que essa moto com 5 anos Ela se autodestrói Ela dissolve Porque inglês não sabe fazer moto E aí você olha para a BMW Pô, é maravilhosa, né Mas putz É cara Para o baralho E é perigosa de usar em muitos lugares Aí você vê A Suzuki A Suzuki Eu tive sempre Suzuki A Suzuki eu sei que não vai dar pau Mas a manutenção está cara E aí você vai para a Yamaha Porque tem manutenção Com preço justo Para essas motos de maior potência, né E aí eu fico, cara Tanto, gente Que eu sou trouxa Em reabilitação Por causa da Tracer A Tracer 900 GT Eu fiz o consórcio em 2019 De uma Tracer GT 900 Então eu sou um trouxa Em reabilitação Por causa da Yamaha Entendeu Então era essa moto escolhida Por mim Essa foi a moto escolhida Então hoje Se vocês perguntarem assim Tá, e aí Qual moto você compraria Hoje? Hoje? Dia 4 de janeiro de 2024 Eu compraria a Tracer 900 GT A Tracer Seria a minha escolha Se ela estivesse Alinhada Com a Europa Se fosse a mesma moto Alinhada Vendida na Europa O que não acontece A Honda Ela tem a moto A NC750X Tá alinhada com a Europa A CB500X Tá alinhada com a Europa Agora eles estão Migrando pra NX500 Mas a Honda Ela sempre faz os lançamentos Geralmente 24 meses depois Da Europa Mas faz Muito provavelmente Agora em 2024 Teremos a excelente Transalp 750 E a Hornet 750 São excelentes 92 cavalos Amiguinhos 92 cavalos Bicilíndrica Galera que ficou Ah, essa moto é manca Porque não é 4 caneco Tomar no caneco Porque essas duas motos Vão fazer Elas vão fazer Muita gente calar a boca Pela eficiência energética Energética Economia Do combustível E a eficiência De performance Dessas motos Mas voltando pra Yamaha Seria a moto escolhida A Tracer 900 GT Seria a minha escolha Porque manutenção Com preço Justo A Yamaha Ela tem manutenção A maioria das suas motos Tem uma manutenção Com preço justo Quando se compara Com todas as outras Obviamente que motos Yamaha Elas enferrujam Mais facilmente Do que as outras Todas Sem exceção Sem exceção Yamaha não Aqui no Brasil Pelo menos Eu acho Que tem alguma coisa Que acontece Que a proteção É antioxidante Ou não funciona Ou é diferente Mas todas Enferrujam Todas Pode ser moto mais cara Ou moto mais barata Todas enferrujam Muito mais Do que qualquer outra moto Vendida aqui no Brasil Mas isso é uma coisa Que dá pra se contornar Agora A Tracer É maravilhosa Então Seria Uma opção Minha Hoje A Tracer Então assim Eu não torço Contra a Yamaha Eu quero que ela faça Só que hoje Eu não aposto Nenhum centavo Na Yamaha Então eu torço Pra que ela Torço não Sei lá Tomara que ela traga Novidades Mas eu não conto Com o ovo No fufu da galinha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto